Em BH o número 1, Descarregueção Trabalho sério e amor, Descarregueção Ideia responsável, Descarregueção de Sistém Descarregueção de Sistém Número 1 Rufa, Yuga, Pedro Varela, Levo de Gal Família Descarregueção de Sistém de BH Me conjuntando a combinação pra matar o Sun Boy, sim Descarregueção de Sistém Cada ser humano tem a sua maneira De lidar com cada situação Sou Licojota, descendente de leão Manifesta o sentimento presente em vários irmãos Cada ser humano tem a sua maneira De lidar com cada situação Descarregueção de Sistém é o campeão Temos uma vida muito aprendizado No espaço encanado, olhe pra todos os lados Percebo que pessoas sempre vivem do medo Estampando no sentente o que acham que é segredo Mas não poderá esconder você de você mesmo Eu e eu lhe mostrar aqui pra tudo se dá um jeito Sei que não somos perfeitos, tudo faz e tudo tempo Tu dá volta, o amor é o centro criando um movimento É melhor se cuidar A alta dica é te pegar Te pegar Pra você se alimentar Do que vai te arruinar E a vida vai cobrar Nada sobra julgar Vou continuar a cantar Um soco na mente em forma de palavras Cada ser humano tem a sua maneira De lidar com cada situação Soli, cojata, descendente de leão Manifesta o sentimento presente em vários irmãos Cada ser humano tem a sua maneira Descarregueção de Sistém é o campeão Oh, oh Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma